Em Chile, existe uma preocupante desigualdade territorial. Os territórios rurais são mais postergados. O que impede às suas populações é o exercício de direitos básicos e de aproveitar as oportunidades. Isso também põe em riesgo a coesão social tão importante para o desenvolvimento de um país. Em Chile, teremos dois grandes desafios. Por um lado, fortalecer as capacidades nos governos regionais, nas municipalidades e acelerar de uma forma participativa. Em plataformas que convoquem o setor público, o setor privado, as organizações da sociedade civil. E fazê-lo empoderando as comunidades, especialmente as mulheres, os jovens, os indígenas. De modo a gerar as condições para um grande pacto de desenvolvimento nos territórios rurais. Este ano, junto ao Sub-Deli, seguiremos fortalecendo as capacidades dos governos regionais. para a formulação de estratégias de desenvolvimento sustentável, que vão gerar novas oportunidades em um modelo de desenvolvimento rural sustentável, mais incluído, mais participativo e que não deixe ninguém atrás. www. 77,748, on account. www. Apoio Here gerne spots www. 78,748C.at www. 72,844C.at § 45,026C.at Obrigado.